O oatmeal profissional saudar e aplaudir o arco do central, o segundo Valdir Reis, Valdir Reis arco do central Senhor! Agradeço a equipe da Coisas, a equipe da Coisa do Alcor, a equipe da Coisa do Alcor da Coisa do Alcor, a Coisa do Alcor é Silva Alcântara! Aplausos O messed powder Porra, perna Bora perna Boa para trás 김 Lá para o trio pegas Boa, boa na perna. Bora, 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 bora Bora, velho Bora, bora, bora Já chega ele, velho, vamos ver, velho Bora, bora Bora, bora Canteve sua pera dele, velho Vai, bora, bora Canteve sua pera dele, velho Não sei chegar ele Canteve sua pera Cartiga, cartiga Bora, bora Bora, bora Vai chover peda na caratela agora, bora Vai não pega nada, o primeiro não tem nada Bora Isso Vai chover peda na caratela agora, bora Bora peda na caratela Bora, bora 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 Acabou essa perda E o canção Já voltou Já voltou Já voltou Já voltou Em posição Ah, ele foi legal Em posição Em posição Em posição